Música Solnet, a internet ultraturbinada com a economia que sua vida merece. Estamos no pior momento da pandemia, essa frase foi dita hoje pelo secretário de saúde do estado, doutor Geraldo Medeiros, e diante dessa realidade, o governo do estado realizou uma seleção de profissionais da área da saúde para se juntar aos demais profissionais que estão no combate à pandemia. Para saber que profissionais são esses, quando é que eles vão começar a se somar a esse exército contra o novo coronavírus, eu vou conversar com o diretor do Complexo Hospitalar Regional de Patos, Francisco Guedes. Francisco, esses profissionais já estão aqui na unidade fazendo a entrega da documentação e em breve já vão estar atuando no combate ao coronavírus. Justamente, Roberta, hoje foram chamados 88 profissionais que serão inseridos ao nosso exército de guerra que estão à frente do combate à pandemia, o maior número são técnicos de enfermagem e a gente já espera o início das atividades dessa equipe já na próxima semana. Francisco, ontem o Complexo, de acordo com o boletim, novamente com 100% de ocupação dos leitos de TI, mais de 70% dos leitos de enfermaria, total de leitos aqui no Complexo são 78 entre enfermaria e UTI e hoje, na segunda-feira, essa realidade não mudou. Perfeitamente. Nós fechamos o dia de ontem com 100% de ocupação da casa, iniciamos hoje mais uma vez com 100% de ocupação de leitos de UTI e mais de 80% de enfermaria. O cenário crítico, conforme o Secretário de Saúde abordou hoje pela manhã. Ok, Francisco. Esses profissionais que estão aqui hoje, além de você dizer que a maioria são técnicos de enfermagem, mas quais são as outras áreas da saúde que também vão estar nessa linha de frente? Foram chamados profissionais de todas as áreas técnicas de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeuta, médico, assistente social, toda a equipe que se faz necessário para estar no enfrentamento do Covid. De cada classe foi chamado um quantitativo dentro da necessidade do hospital. Ok, Francisco. Muito obrigada. Então, em breve, esses profissionais vão se juntar aos demais que estão no combate da pandemia há quase um ano e meio. O programa Prato Cheio do Governo da Paraíba entrega todo dia mais de 5.200 refeições e os restaurantes populares 7 mil. Só na pandemia foram distribuídas 1 milhão e 300 mil cestas básicas. Quem tem fome não pode esperar. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.